Começou a falta a gravidade naquele dia E o que não se amarrava voava até se perder Declarado estado de calamidade o que se temia Ninguém explicava e eu ficava sem entender Ouvi dizer que tinha a ver com a grande mudança no universo Uma alteração na dimensão de outro espaço qualquer Coisa muito difícil pra macaco sabe tu compreender E eu que sempre sonhei em voar, só queria sobreviver Mas como não sabia o que ia acontecer Aproveitava e dançava no teto, feito Fred Astaire Começou a faltar a gravidade naquele dia E o que não se amarrava voava até se perder Declarado estado de calamidade o que se temia Ninguém explicava e eu ficava sem entender Ouvi dizer que tinha a ver com a grande mudança no universo Uma alteração na dimensão de outro espaço qualquer Coisa muito difícil pra macaco sabido compreender E eu que sempre sonhei em voar, só queria sobreviver Mas como não sabia o que ia acontecer Aproveitava e dançava no teto, feito Fred Astaire E o mundo fazia sentido De pernas pro lar E o mundo visto ao contrário Parecia num lugar Parecia num lugar Começou a faltar gravidade naquele dia Ouvi dizer que tinha a ver com a grande mudança no universo Uma alteração na dimensão de outro espaço qualquer Coisa muito difícil pra macaco sabido compreender E eu que sempre sonhei em voar, só queria sobreviver Mas como não sabia o que ia acontecer Aproveitava e dançava no teto, feito Fred Astaire